Nesta santa nova, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. E também o caminho para alcançarmos a paz, pela penitência e também pela oração, especialmente a oração do Santo Rosário. No primeiro dia da novena, nós meditamos o caminho da penitência e da reparação que foram anunciados por Nossa Senhora Fátima aos três pastorinos. Iniciemos com fé esta novena nas tuas interrupções. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe dos pobres pecadores, que aparecendo em Fátima, deixastes transparecer em vosso rosto celestial uma leve sombra de tristeza, para indicar a dor que causam os pecados dos homens, os quais, com uma ternal compaixão, exortastes a não afligir mais a vosso Filho com a culpa e a reparar os pecados com a mortificação e a penitência. Dá-nos a graça de uma sincera dor dos pecados cometidos e a resolução generosa de reparar com obras de penitência e mortificação todas as ofensas que se inferem a vosso divino Filho e o vosso coração imaculado. Amém. Ó Santíssima Virgem Maria, Rainha do Rosário e Mãe de Misericórdia, que vos dignastes manifestar em Fátima a ternura de vosso imaculado coração, trazendo-nos mensagens de salvação e paz. Confiados em vossa misericórdia maternal e agradecidos das bondades de vosso amantíssimo coração, viemos a vossos pés para rendermos o tributo de nossa geração e amor. Concedemos as graças de que necessitamos para cumprir fielmente vossa mensagem de amor e a que vos pedimos nesta novena. Virgem do Rosário de Fátima, com confiança apresentamos tais pedidos e esperamos alcançá-los, se forem eles para a maior glória de Deus, honra vossa e proveito de nossas almas. Amém. E agora, confiantes, rezemos uma dezena do Santo Rosário nas intenções que você apresenta nesta novena. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos daria hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, levai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E assim, terminamos este primeiro dia da novena, meditando o caminho da penitência e da reparação, que foram apresentados pela Virgem Maria aos pastorinhos e a toda a humanidade. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria. A treze de maio na cova da ilha. 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 Ave, ave, ave Maria, ave, 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 ave Maria. A mãe vem pedir constante oração, pois só de Jesus nos vem a salvação. Ave, 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 ave Maria, ave, 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 Maria. A cresta, a zinera, a virgem falou, Deus fez a senhora, tranquilos deixou. Ave, 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 ave Maria, ave, 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 Maria. Então dá, senhora, ou não me dá.